Bebel vai até a casa de Olavo. Por Olavo, o Renac? Não faz. Sorte, menino. E Daniel e Paula podem se encontrar por acaso. Eu vou ver se a nossa hoste está apresentável. Uma gracinha ela, você vai se apaixonar. Hoje, Paraíso Tropical, em Vale a Pena Ver de Novo.